Que eles podem decidir colocá-los no jogo a qualquer momento Mas enfim, sem relação, vamos lá então falar dos itens aqui, bora lá pro item 1 Vamos começar falando aqui de um polêmico que é o Missile Teleguiado Muitas pessoas gostam dessa arma, só que muitas também odeiam Ele foi adicionado no jogo e cara, foi muito criticado Um dos motivos é ele ser muito apelão Apelão em dobro, em modo squad, porque o dano dele era bem alto E a movimentação de início era bem fácil e ele fazia a curva muito rápido E isso, querendo ou não, pro Missile Teleguiado dá uma vantagem bem alta Mas o poder dessa arma não é nada comparado quando tinha uma pessoa voando em cima do Missile O que tornava bem mais OP Particularmente uma arma que eu gostava demais pra se divertir com meus amigos Mas infelizmente o seu teleguiado foi retirado do game Granada de fumaça, a granada de fumaça mais conhecida como smoke É um item bem legal que tinha no Fortnite, que foi retirado, que eu não sei por qual motivo Era um item que às vezes servia pra alguma coisa, às vezes servia pra nada Algumas vezes você podia confundir e acabar escapando do seu inimigo Mas outras vezes ela era bem for fun Quando jogado no chão você não conseguia ver absolutamente nada Sua tela inteira ficava branca, facilitando assim seus inimigos te matarem às vezes Cuidado por isso pra que ela volte um dia no jogo, mas não a granada de fumaça normal E sim como um item reimaginado, diferente, algo desse like Mas essa arma bem legal poderia voltar pro Fortnite Crossbow, é também conhecida como a famosa besta Ela foi retirada do patch 4.0, que trouxe a quarta temporada para o game E veio várias mudanças no mapa Essa arma foi retirada devido a ela ser uma arma muito fraca E por outro lado uma arma de evento, que no caso é o evento do Valentine's Day E cara, na boa, o pessoal só usava essa arma se não tinha nenhuma outra opção melhor, saca? O que é curioso dessa arma é que as munições são infinitas E ela tem uma fucking mira de sniper Quando eu decidi ser um jogo e eu vi, eu fiquei What the fuck? Um crossbow com uma mira de sniper? Really? Mas ela é uma arma que eu acabei gostando dela com o tempo Mesmo ela dando 60 de dano de HS, né? Mas fazer o que? Vida que segue, né? Em último lugar desse vídeo, a gente tem a nossa querida metralhadora de tambor Mais conhecida como Thompson Eles tiraram essa arma pra mim foi uma das maiores decepções do Fortnite Essa arma baseada na Thompson tinha um carregador bem grande O que tornava a arma eficaz Essa arma tava disponível nas variantes incomum e raro E seus danos eram 26 e 27 Mas não pense que por esse dano ela é uma arma ruim Ela tinha um pente bem grande O que fazia a pessoa começar a atirar e não falava mais, né? Ela era de explã de tiro a todo momento Mas compensando, o carregamento dela era bem mais lento Do que qualquer outra arma automática no jogo Essa arma você não pode encontrar em nenhuma partida do Fortnite Nem mesmo o Parkin O que eu acho uma puta sacanagem por parte da Epic Game Mas é isso, comenta aí embaixo Coisa em você, não queria que tivessem tirado Lembrando que tem vários outros